E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo da beta de Battlefield 4, cara, que saiu dia 1º, né, exclusivo beta, é agora dia 4 de outubro. Que saiu a open beta para todos. Eu não tenho o BF Premium, não comprei ele na pré-ordem, enfim, massa, dá para a gente subir aqui no elevador. Cadê? Quer subir? Ué, ah, whatever. E vamos lá. Jogando aqui ao vivasso, galera, estamos aqui no Domination, a demo, demo não, a beta consiste só em um mapa, né, que é a Sieg of... Epa, foi para a vala. Que é a Sieg... Sieg of... Nossa, até esqueci. Sieg of Shingai, certo? Que é o único mapa, já saiu bastante dos trailers do Battlefield 4, que é aquele mapa que tem aquele prédio gigantesco que cai, né. Enfim. E temos dois modos de jogo, que é o Conquest e o Domination. Ai, filha da... Ai, 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 filha da puta! Matou. Ô, mas caralho, hein, mano, eu não vi os Truta. Bom, tem muita gente aqui jogando, né, faz aí 4 dias, ela termina dia 14. Mas, assim, temos aí mais 10 dias restantes para poder testá-la. A gente... Podemos informar também no... No fórum, certo? O que que está de errado, enfim, o que que... Que a DICE e a EA devem melhorar. Nossa, cara, deixava entrar, velho! A DICE e a EA deixa... É... Para dar uma melhorada do jogo, enfim, para ficar mais agradável possível, vale a pena comprar. Tá, tem gente aqui. Mas, da onde, mano? Os caras parecem que brotam do... Do chão, velho. Puta que eu pariu, cara. Ai, eu já estou passando no Dexame, já, mano. Nunca fui bom em jogo de FPS. Eu, sei lá, não tenho uma paciência, assim, sabe? De ficar procurando carinha. Ahn... Ficar... Flanqueando. Aqui, dá. Aí, ó. Eu já mirei primeiro no cara. Ai, meu freq tá lindo, cara. 1 barra 3. Eu mirei primeiro no cara e o cara não morreu. Ó, a facada, ó. Vai no vídeo, ó. Ó, a facada, ó. Uh! Ai! Filha da puta! Eu estou na classe aqui Assault, que é de médico, né? Que todo mundo conhece. Eu jogo bastante no Battlefield 3. Se o jogo está ruim, está melhor que o Battlefield 3 até então, que eu estou achando. Jogando aqui a beta. O jogo está bem interessante, galera. Aqui tem um PC bom aí, eu recomendo vocês está baixando. O meu jogo está em 1080p. Né? Muita pela. Só que o gráfico nulou. Não está dando para a gente rodar ele no máximo por causa dessas quedas. Está bem bugada a beta, cara. Aqui tem o PC aí, sei lá, ruim. Acho que não deveria nem baixar. Também a versão é 64 bits. Só tem que ter o Windows 8, 7, 64 bits. Se não me engano, o XP também... No XP não, o Vista, me perdoem. Pode ir abaixar a beta. Enfim. Ah, filha da puta! Bom, está bem legal o sistema de deploy, engainer, suporte. Pô, está jogando de Assault, né? Vou jogar aqui com a engainer. Que tem a Rockt lá. Nossa, já morri, cara. Você é doido, mano. Bom, a pistolinha é sempre essa daqui, ó. Ela é mais ou menos boa. Não sei lá, cara. Eu gostaria mais da Magna, não sei lá. Meu jogo está rodando a uns 30 FPS. E gravando a... Ai, caralho! Gravando a 30. E tendo queda 25 a 20 FPS. Tem gente com o computador mais forte que o meu que está reclamando a mesma coisa, certo? Não importa você abaixar os gráficos ou não, enfim. É uma beta, né? A versão final vai ser... Vai ser de quebrar o... 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 De estourar o balão, né? Estourar a boca do balão. Mas, pelo que eu vi aqui, galera... Está bem foda. Mudou bastante coisa, ó. Dá para a gente fechar agora os containers, cara. Eu vou me esconder aqui, cara. Vou me esconder aqui. Ninguém vai ver. Bom, mudou bastante. O layout do jogo mudou. Os gráficos estão melhores. Bom, por exemplo. Quando a gente fica flanqueando aqui numa parede, ó. Ele já dá mais piadinha, né? Que no COD a gente devia apertar o Q. Ai, filha da... Puta! Ah! Caralho! Lógico que eu vou trazer mais gameplay da beta, né? Jogando melhor. Mudou bastante. Mudou um pouco. Desculpa, me bati no microfone. Mudou um pouco, assim, a... A jogabilidade e tal. Está mais leve, parece. Que do BF3. A Rocket Router está mais da hora, ó. Mano, BF4 tem tudo para quebrar. Para estourar a boca do balão, cara. Vamos ver... Vamos ver... Como vai ser o... Nossa, filha da puta. Sniper morfético, cara. Vamos ver como que vai ficar também o... Clothdury Ghosts. A campanha do BF4 vai ser melhorzinha. Que é do BF3. Assim, digamos. Vai ter... Se eu não me engano, vai ter... Ele vai vir em português. A beta não está em português, mas o jogo... A versão final vai estar em português, certo? BR, português BR. Deixa eu ver. Tocaram uma granada aqui. Batou. Toma. Morreu de Rocket Launch, rapaz. Ih... Tem gente falando que vai ser dublado também em português. Eu não tenho certeza, tá? Não posso informar nada desse tipo. Mas se eu não me engano, vai ser... Se eu não me engano, vai ser dublado em português, né? Então não posso informar, não pesquisei, né? Mas enfim, galera. O jogo promete. Com certeza eu vou estar comprando... Eu acho estranho que a DICE logo antes de lançar o game, ela já começa a lançar DLCs. Já tem o Premium, já. Para você ter acesso a todas as expansões, né? As DLCs. Os mapas, né? Como foi o Battlefield 3. E o Deluxe Edition, que vem com três mapas adicionais. Aqui, ó. Sobe. Bom, eu fechei a janela aqui, ó. Assim ninguém entra. Muito massa isso, cara. Muito massa. Cara, o mapa tá mais interativo do que o do BF3. Nossa, velho. Meu ping tá 55, velho. Eu baixei hoje, então. Mas aqui é a primeira vez que eu tô jogando, né? Eu joguei só pra ver como tava. Pra gravar. Isso foi um hipfire bonito, velho. Tem novas armas, cara. Nossa, o jogo tem tudo. Vai, vai, vai. Taca a granada. Vai, vai, vai. Carrega essa porra. Nossa, velho. Tomar no cu, meu. Se os caras ficam jogando inteiro essa porra, cara. É uma raiva desses putos. Eu vi a versão, né? Eu vi a versão de PS3 e de Xbox 360. Os gráficos do jogo não tá muito bons. Aí, morreu, morreu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Caralho, meu. Puta que eu pariu se os caras ficam camperando, cara. Se o mapa aqui de Xengai tem esse prédio aqui, ó. Os caras ficam aqui em cima, ó. Vocês podem ver. E tem aquele prédio maior, né? Que ele desmorona. Acho que é aquele ali, ó. Vai chegar uma hora do mapa que ele vai desmoronar. E as ruas vai ficar tudo cinza de poeira, cara. Muito foda, cara. Muito foda, muito foda mesmo. Todas as suas armas que você abrir aqui na beta, você vai poder transferir pro jogo final. Certo? O seu ranking também. Foi tipo na época, assim, do BF3, né? Então é isso, galera. Por isso eu vou trazer só uma partida, cara. Pra vocês ficarem com mais gostinho de quero mais, né? Então é isso, galera. Falou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like favorito. Divulga nas redes sociais. Twitter, Facebook. Blá, blá, blá. E...